Por que temos espinhas? E por que arrancar o pelo com cera quente dói tanto? Então, puxa a vinheta! Fala galera de Bônus Supino! Então antes de começar o vídeo, eu queria dizer que vocês podem seguir a gente nas redes sociais pra não perder nenhuma atualização, nenhuma informação, nenhum projeto novo do canal. Então é o seguinte, pausa o vídeo, vai na descrição e tá tudo lá! Então seja um fodinha e deixe o seu like antes do vídeo começar! Lucas Bobo perguntou, por que o Super Bond não cola dentro do seu tubo? Super Bond? É o que? Super Bonder, rapaz! É Super Bonder? É o Super Bonde, tá ligado? O Bonde passou! Nunca falei Super Bonder! Mas é assim que se fala Super Bonde! Foda-se! A Super Bonder possui uma substância que é a Cionocrilato de Atila. Na embalagem, as moléculas de Cianocrilato não têm contato com o ar e ficam longe uma das outras. Por isso, elas não colam no tubo. Quando o tubo é aberto, essas moléculas de Cianocrilato, elas entram em contato com moléculas de água no ar. O vapor atua como agente de ligação entre as moléculas, unindo as moléculas do Cianocrilato e fazendo-as aderirem a quase todos os materiais. O Super Bonde passou a navinha... Lucas Santos perguntou por que as ruivas têm sardas. As pessoas ruivas possuem uma mutação nos cromossomos que fazem o par 16. Essa mutação altera a produção de dois pigmentos. A feomelanina, que altera cores vermelhadas e amarelas. E a eomelanina, que altera as cores pretas e castanhas. Esses pigmentos são responsáveis pela coloração de nossos pelos e cabelos. E no caso, por causa da mutação, acaba que com essa mutação, torna mais avermelhados. Os pelos também, né? E o resultado dessa mutação é o surgimento de sardas. Que nada mais são do que manchas causadas pelo aumento de melanina em certas áreas do corpo. Então, vamos agradecer as mutações por essas belas criações. Palmas. Palmas. E as sardas também aparecem em pessoas não ruivas, né? Que é uma proteção aí contra o sol para não penetrar raios solares nas peles. Sr. Eicão perguntou, por que comer tatu faz bem para a saúde? Quem é que disse isso? Comer tatu é bom. Que pena que dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho. Aqui, você achou que a gente ia comer tatu, né? Tá bom. Eu entendi, tatu animal? Pera aí que agora ficou meio confuso. Tipo assim, a pergunta do cara era para sacanear a gente, para a gente comer tatu. Que na verdade não é o tatu animal, é tatu meleca de nariz. Aí a gente botou a música do Mamonas, porque na música do Mamonas ele fala que comer tatu é bom. É comer com pinto. Aí depois ele fala, porque o bicho é baixinho. Porra, mano, bugou tudo. Mas você entendeu aí, né? A Raylandier perguntou, por que a areia movediça suga as coisas? Na verdade, as areias movediças não são como aparece nos filmes. Né, essas porra que saem puxando pessoa, carro, dinossauro, cidade, não. Para você ter noção, ela raramente passa de um metro de profundidade, tamanho de caiqueflex. É, o caiqueflex se foge na areia movediça. A areia movediça nada mais é do que uma areia muito saturada, com água, fazendo com que o atrito entre as partículas de areia se reduz. Ou seja, ela acaba virando uma substância mole, incapaz de aguentar qualquer tipo de peso. Você pode sim ficar preso, mas não é aquele monstro terrível de Hollywood. O Xirajen perguntou, por que arrancar pelos com cera dói tanto? Quem te disse isso? Cara, tem gente que vai se fuder. Galera, uma surpresa aí. Galera, 200 like por esse vídeo aí. Pelo menos eu fiquei com a pele sedosa e macia. Eu recomendo. Passou no cu também? Não. Você já perguntou para as minas como é que arranca? Levanta a perna assim para cima, aí bota e... Nossa Senhora. Arrancar é diferente de cortar. Quando arranca dói porque os pelos estão presos na raiz. E já para acordar, não dói. E tem um vídeo que explica por que cortar não dói. Então vamos deixar ele na descrição aqui embaixo. Gabriel Guidugli perguntou, por que temos espinhas? As espinhas são causadas pela acne. Uma doença de pele que principalmente ataca os adolescentes. Ela tem relação com pele oleosa e aparece principalmente nos adolescentes por causa da grande produção hormonal. E por causa de hormônios ou genética, essa gordura pode ser criada em excesso. O que faz com que boa parte desses sebos fique armazenados entupindo nossos potos. Então as bactérias se aproveitam dessa situação e o nosso corpo acaba acionando as células de defesa. Esse processo forma uma inflamação com pus e ao chegar na pele cria a famosa espinha. A ruiva nu me perguntou, por que as vezes temos vontade de espirrar e do nada a vontade passa? Pô, quem nunca passou por isso né véi? Verdade. Pô, o dar raiva do caralho de ficar lá. Tipo gozando né? Fica assim ó, ganha essa cara assim mais ou menos assim ó. Ai fica... A resposta é muito simples. A vontade simplesmente passa. Só isso, passou, acabou. O espirro nada mais é do que o mecanismo de defesa do nosso corpo. Para expulsar alguma coisa está irritando a mucosa nasal. Quando essa irritação passa, a vontade de espirrar não tem mais função. Então você simplesmente perde a vontade. É automático. Na verdade, o espirro perde a função. Livis que a vida me perguntou, quando inventaram o relógio, como sabiam que horas eram? Beijo Daniel, beijo Lucas. Beijo Lívia. Beijo Lívia. Bom, as horas existiam muito antes dos relógios. Ou seja, eles já tinham uma outra forma de saber as horas. O sistema de horas, como conhecemos hoje, foi inventado pelos babilônios por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Eles notaram que em determinado ponto do dia, a posição do sol fazia com que os objetos não projetassem nenhuma sombra. Esse momento foi denominado como meio-dia. E nesse mesmo raciocínio que estipularam 6 horas antes disso como 6 horas da manhã e 6 horas posteriores como 6 horas da tarde. Escolheram assim porque seu sistema matemático se baseava nos 60. E já para saber as horas de noite, eles utilizavam o sistema de vazão de águas. Tem que perguntar para Deus qual é a hora verdadeira. Bianca Trindade perguntou, por que não conseguimos comer uma colher, uma colher não, uma colherada de canela em pó? Não conseguimos? Quem te disse isso? Desgraça. Vai tomar no... Mano, já falei, eu não consigo. Para que eu tenho que provar que eu não consigo? Eu não consigo. Não consigo. É só falar, não consigo. Não precisa provar, não consigo. Olha, eu não consigo, eu vou mostrar o não conseguindo. Olha a propaganda, canela da roça, canela em pó, servimos o melhor. Vou fazer até um funk. Canela em pó, servimos o melhor. Ah, mano, isso aqui é o pozinho do satanás, mano. Uma cheia aqui e uma de brinde pequenininha, vamos lá? Eita porra, calma aí que eu estou enchendo. Eita porra, eita porra. Um, vai. Eita porra, calma aí que eu estou enchendo. A canela não é para comer pura. Vocês estão ligados, né? A galera tem que botar pequenas doses aí na banana, no split, na alguma comida que você vai fazer, não sei o que. Pô, não faça isso que o cara está queimando minha garganta, sério. Parece que eu passei gilete na garganta, por dentro. Ela pode fazer o mesmo efeito do que uma colher de pimenta, dependendo aí, né? Ela dá uma ardência por ter um sabor muito forte. E por ser pó, a queimação é maior. Ela tem um sabor de bosta, de tronco, sei lá. Depois de eu comer canela, minha garganta está dançando, ó. Dançando, dançando. Dançando. E sem contar que as pessoas podem se engasgar com essas pequenas partículas de pó. Foi o que aconteceu. Acho que o pior é a sensação de sufoco que você está sentindo. E por vários fatores, o consumo de canela puro não faz bem para a saúde. Além de provocar uma asma ou até você ficar sufocado, tem várias possibilidades de fazer mal para o seu pulmão. Porque assim vocês ajudam e muito. Imagina se todo mundo que gosta do canal compartilhasse os vídeos ou indicasse para algum amigo. Porra, ia ajudar muita gente, pô. Não custa nada. E se você gostou desse vídeo e aprova esse projeto, não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo. Se você gosta do VS Porquê, se você gosta do nosso canal, se você gosta do Luga, se gosta de mim, clica aqui embaixo. Não gostei, pelo amor... Gostei. E se você clicar aqui na tela, nesse retângulo que está aparecendo, você vai se inscrever no canal. Seja bem-vindo. Temos três vídeos semanais e tá uma delícia. Então venha conosco e faça parte da nossa família. Galera, nem sempre o YouTube avisa todo mundo que saiu vídeo novo. Então, você tem que fazer o quê? Seguir a gente nas redes sociais. Então, estarão aqui na tela e o link na descrição. Beleza? E isso é tudo pessoal. Valeu! E aí, galera, beleza? Bom, como vocês viram nesse vídeo, a gente se ferrou. Porém, não foi só nesse, né? Praticamente em todos os VS Porquê a gente se ferra, principalmente no VS Porquê passado. Então clica aí no meio da tela e veja, tá muito maneiro. Não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar e de se inscrever, beleza? Tem alguns links maneiros na descrição. Vai lá e dê uma olhada. Isso é tudo pessoal. Valeu!